salve aí galera tudo beleza com vocês galera vou mostrar aqui no necromundo como é que vocês põem todos os baús então o nosso primeiro vai tá aqui vocês vindo por aqui quando vocês chegarem nessa parte ele vai tá podem ver ele aquele símbolo ele vai tá aqui em cima ok vai tá aqui o personagem bugou ali sempre cuidado que às vezes ele explode o nosso próximo baú quando vocês chegarem nessa parte aqui vocês vão cair aqui e ele vai tá já aqui não se preocupem vocês vão ter que passar por aqui vamos lá para o próximo o nosso terceiro e último quando vocês chegarem nesse túnel aqui vocês têm que chegar nesse túnel e assim que vocês chegarem vocês continuam aqui em frente deixa eu ver uma coisa aqui continua em frente e só mais um pouco até vocês chegarem essa parte aqui ok tá ali em cima e vocês vão ir para cá e a partir daqui onde é que tá tá ali em cima atrás de vocês aqui bom então é isso aí galera eu vou nessa quero agradecer a vocês por ter assistido quero pedir likes e comentário de vocês até o próximo vídeo valeu falou eu vou nessa e fui aqui está aqui está aqui eu vou deixar aqui está 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 aqui é o próximo vídeo